Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno, nós temos uma empresa de salgados em São José dos Campos, nós já somos clientes da Bralix desde 2013. Nós temos a Mix 5.0, a Liv 3.0, temos a Hot Mix e a Cidade de Fazer Master. Meu nome é João Luiz, nós somos do Salgados em São José dos Campos, Vale do Paraíba e a gente, na verdade, está dando esse depoimento, está utilizando a qualidade da Bralix, que é incomparável com qualquer outro fornecedor. Nós temos a máquina já há praticamente 5 anos, fizemos um levantamento no mês passado, em uma das máquinas já fizemos uma média de 8 milhões de salgados, e nunca trocamos um fuzil de uma máquina. E a gente tem muitos desconhecidos fora do Brasil, Nova Zelândia, Austrália, que estão perdendo, estão querendo começar a trabalhar com salgados e a gente sempre indica a Bralix. Não compre outra máquina qualquer, uma máquina de segunda linha, que vai ter problema e acaba ficando mais caro. As máquinas da Bralix, pelo menos para a gente, há 2, 5 anos, a gente não tem problema nenhum. E a qualidade do salgado, a gente é forte hoje em salgado, doce, a gente trabalha com kit festa, mas o carro-chefe de nós são os salgados, e a qualidade é excelente, espetacular. E a pós-venda da Bralix também é espetacular. Nunca tivemos problema de deixar a lente na mão, sempre muito atenciosos, não é isso.